Oi meus amores, tudo bom com vocês? Tá feliz? Faz muito tempo que você não vai na praia, né? E ela ama pra isso. Meu biquíni, é o maiô filha. É maiô, olha o meu sapato. E olha o seu chapéu, que lindo. Olha o meu óculos, gente. Olha o meu óculos, gente. A mamãe vai pegar depois. Então vamos lá pegar. Família, como vocês viram no título, hoje a gente vai na praia. Tá um dia super quente, vocês não tem noção. 31 graus. 31 graus, a gente quer aproveitar esse dia quente. E adivinha, o Miguel, ele nunca foi pra praia, gente. Ele vai pra praia pela primeira vez. E eu tô louca pra ver a reação dele com o pezinho na areia, com o pezinho no mar, gente. A gente vai gravar tudinho pra vocês. É, meu amor. Quem vai conhecer a praia? Quem é praieiro, minha gente? Gente, o Miguel tá com oito meses e eu vou conhecer o mar. Parabéns pra você nessa data, querida. Que coisa mais linda. Gente, uma atualização pra vocês. O Miguel tá com oito meses. O Miguel já engatinha. O Miguel já segura em tudo. O Miguel já se levanta em tudo. O Miguel já tem dois dentes, tá nascendo mais dois. Né, Miguel? Vai, vai. Tchau, filho. Vamos passear na praia? Vamos! Vamos! A Laurinha e o Miguel. Como a gente mora, gente, numa cidade onde a gente frequenta bastante a praia, uma cidade turística, tem muitas praias, a gente já sabe como funciona lá, né? Então o que a gente fez? Estamos indo prevenidos. Compramos aqui coca, entendeu? Tava bem barato no mercado atacadista. Dois fardinhos a gente vai levar nos cooler com gelo, entendeu? E água também, gente. Porque na praia, cada água é em média 5, 6 reais. Tem lugar que tava vendendo até 10 ano passado, entendeu? Então a gente pagou 60 centavos nessa água, no atacadista. Vale a pena. Economizando. Economizando, né, amor? Aqui tá nosso cooler. Olha, meus amores. Tudo bom que vocês moram pra praia? Tá, tá. 31 graus. Eu tô impressionada. E aí a gente pegou as besteirinhas também pra comer no meio do caminho. E vamos colocar... Você colocou gelo aí, já? Coloquei gelo. Olha, gente. Vamos abastecer o nosso cooler. E eu não peguei suco pra mim, gente. Que eu vou tomar algum suco natural lá na praia. E nós vamos comer lá também, né, amor? A gente vai almoçar lá depois. Oi, gente. Oi, gente. E é isso, gente. Vamos abastecer aqui o nosso cooler. Daqui a pouco a gente está saindo e já vai pra praia. Tchau. 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 Tem um pouco aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí, carinha, você gostou dessa areia aí? Não pode pôr na boca, hein? Gente, essa é a idade onde tudo vai na boca. Tudo vai na boca, cara dele. Ele tá até rejeitando areia. Cara, não põe na boca, hein? Ele tá tipo, o que que é isso, minha gente? Será que é de comer? Será que é de comer? Olha a boquinha dele, olha a boquinha dele, não é gostando? Eu vou lá agora mostrar pra vocês. Ó, aqui que a gente se instalou, tá? A gente tinha um guarda-sol. Botamos esse tapetinho. E eu vou lá mostrar pra vocês o Reginaldo e a Laurinha, que já tá lá perto do mar. Gente, o Reginaldo tá ali com a coragem de entrar. Tá gelada? E a Laurinha fugiu. A Laurinha não quer lá, ela voltando, ela voltando. A Laurinha fugiu. Olha que delícia, gente, que ela tem que estar linda. Olha que coisa linda. Meu Deus, que delícia, que saudade total. Gente, vamos ver a reação do Miguel agora, gente. Ela que vai atacar. Olha que delícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai droit chops, né? Mal Rose! Mal Rose! Mal Rose! Eiii pha o meu pai sensualяет a morrer! E até mais rápido! Gente, eu não sei porquê, parece que aqui na praia a imagem não ficou tão boa, mas deixa eu contar com vocês a experiência do Miguel, o Miguel ele gostou de primeira cara, depois ele começou a chorar, gente, pra sair, né, meu amor, você tá estranhando esse local, é, ele tá desesperado, ele quer ir embora, tá com as mãos todas sujas, esse corpíteo, ei, ei, gente, estamos aqui agora, deu uma descansada, na sombra, as crianças já brincou bastante, queria nadar, aqui não tem companhia, cadê? Você não vai nadar comigo? Vamos nadar, eu tô sem coragem de lançar, vamos até nadar no fundo, vou nadar. Tem um salva-vida aqui, ó, tem um salva-vida, 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 gente, só pra vocês, a gente sabe que é um salgadinho aqui agora, a Laurinha, ela tá gostando tanto de brincar na areia, tá se divertindo tanto, porque ela não para nem pra comer, ela não para nem pra comer, só pra vocês terem noção, mais tarde a gente vai comer alguma coisa, mano. E aí, mais tarde a gente vai comer alguma coisa, não sei se a gente vai comer, vamos ver o que a gente tem pra comer, e é isso, gente. A gente vai comer em casa. Não, amor, você falou que não era pra comer fora, Reginaldo. Não, não era pra comer fora de casa, na área de festa. A gente falou assim, amor, vamos pra praia, que hoje nós vamos comer fora, foi isso que ele falou pra mim, você não veio não, hein? Não, saiu nada da minha conta. Hoje eu tô aqui na palha, tô muito sol aqui, tá muito sol aqui, tá muito sol aqui, tá muito sol aqui, tá muito bem? Vamos entrar na água, companheira? Nem eu que entrar na água, a Laurinha tá comendo na água, parece. Então é isso, gente, o Reginaldo hoje me prometeu que a Milhara vai comer fora, vamos esperar, né, vamos ver qual restaurante ele vai escolher. Vai comer fora, vai comer fora. Não, Reginaldo, tô na área de festa também. Na área de festa, pode comer. Vai pensando aí, você tem que se prender, vocês vão. Compre, ponte salsicha. Ah, lá fora. Eu lembrei, gente, quando eu vim nessa praia uma vez, com a minha mãe, com a minha avó, com a Dona Cissa e a Laurinha, né, Reginaldo. Gente, foi muito bom, sério. Eu olhando aqui pra lei agora, lembrei que a gente ficou mais ou menos pra lá, com o guarda-sol. Aí as nossas cadeirinhas, minha mãe ficava sentada, minha mãe não entrou na água, pra que não sei, minha mãe é falecida. E minha avó entrou no mar, Dona Cissa entrou no mar. Gente, foi um dia maravilhoso. E agora eu fiquei olhando, fiquei lembrando, sabe? Sou muito gostoso. O que foi? Você quer comer fora? Pode escolher ali, vai. Sim, hein? Coxinha, coxinha. Tem coxinha? Não. Pode ser, o que tiver. Vamos ver, então, o que a gente vai comer, meu povo. Gente, achamos aqui, como a Reginaldo mostrou, né, uma lanchonete. É um ar livre, né, mano? Lanchonete não, acho que é de... De porções, né, de tudo, né? Essa porção, ela vai comprar sem pão. A cara doeu já. Sem botão dela. Gente, essa aqui é uma porção de isca de peixe, é um filezinho de peixe. Eu peguei um suco e eles estão com a coca deles, que a gente trouxe. Então, por enquanto, a gente vai apetiscar, né, mano? Ela pegou seu suco? Peguei já. Quer suco, filha? Eu quero mais. Então, a gente vai comer. Família, agora que a gente já tá indo embora, a gente parou aqui nesse mirante de novo. Só pra admirar mais uma vez essa obra prima de Deus. E aí, agora eu tô aqui falando pra vocês. Olha que coisa mais linda, gente, sério. A perfeição que é isso aqui. É um mirante que tem no caminho pra gente poder ir pra essa praia, sabe? Praia de Palmas. Olha só. Tá vendo, ó, mirante. Aí você sobe por aqui. Você consegue tirar fotos lindas e maravilhosas aqui. Sensacional, gente. Você que mora aqui na região e não conhece ainda. Ou você que vai vir visitar aqui. Super lindico pra vocês, ó. Chegamos em casa, família. Pensa num dia cansativo. Pegamos duas horas no trânsito pra chegar em casa. Vocês acreditam, gente? Meu Deus. Essa cidade, cada dia que passa, ela tá se lotando mais. E não tá nem pra andar nela. Mas chegamos em casa bem, graças a Deus, gente. Foi uma experiência muito gostosa ver o Miguel na areia, o Miguel no mar. A Laurinha, gente, desde bem pequenininha. Ela já tem esse contato com o mar, com a areia. Ela ama, ela é apaixonada. E agora ela já tá acostumada a não colocar uma areia na boca. Ela tá acostumada que ela pode, que ela não pode fazer. O Miguel ainda não, gente. Então, pensa no trabalho que deu. Pra ele não colocar a areia na boca, pra ele não passar a mão com a areia no olho. Então, tipo assim, a gente não conseguiu ficar por muito tempo lá, entendeu? Mas, aos pouquinhos, a gente vai se adaptando. Eu fiquei muito feliz dele poder ter esse contato. Ele também gostou bastante. Ele não conseguiu entrar na água de corpo todo, porque ele se assustou com, acho que o gelo da água, não sei. Ele não tava gelado, mas é normal a criança, né, gente, se assustar. Mas, enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, assim, do nosso dia. Agora que eu tô aqui em casa, eu vou fazer uma comidinha, assim, pras crianças. Uma papinha, né, uma coisinha saudável. E aí eu mostro pra vocês quando estiver pronta. Eu acho que vou fazer um franguinho com brócolis e batata. E aí eu mostro pra vocês como que eu faço. Eu vou congelar um pouquinho pro Miguel também e eu mostro pra vocês. Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado do franguinho refogado. Olha quanto franguinho refogado. Soprar um pouco, sair um pouco essa fumaça. Ó, eu fiz franguinho, que é peixe de frango, com batata, ó. Coloquei bastante batata, coloquei bem pequenininho. E brócolis, gente. Agora eu vou pegar um prato e vou amassar o brócolis, a batata, um pouco de frango e o caldo. E vou dar pro Miguel. Aí pra Laurinha eu vou acrescentar arroz. Gente, eu tô sempre revezando. Por exemplo, hoje o Miguel não vai comer o arroz. Ele vai comer só os legumes e o frango. Amanhã ele já come o arroz, entendeu? Então eu vou fazendo sempre revezando. Gente, aqui tá o arrozinho que eu fiz novinho também. Não deu tempo de fazer feijão, gente, porque eu fiz isso aqui agora. Já tá noite. Se eu fosse cozinhar feijão, ia demorar mais duas horas, né? Então eu nem fiz feijão. Por isso que eu também não vou congelar as papinhas dele. Então assim, gente, eu não vou congelar as papinhas do Miguel, porque eu tenho costume de fazer revezando. Então quando eu pego pra congelar, eu faço feijão novinho, aí eu faço uma papinha de feijão com legumes, e no outro legumes com arroz, no outro só os legumes com a carne. Então eu vou sempre revezando, sabe? Hoje eu não vou congelar porque não tem feijão, então não tem graça fazer uma papinha sem o caldinho do feijão, sem o feijão, que tem bastante vitamina. Então hoje eu não vou congelar mais, tá? Eu vou deixar pra fazer amanhã, que amanhã no almoço eu vou cozinhar o feijão novinho, fresquinho, aí eu faço essas papinhas dele. Aí eu vou fazer um outro refogadinho, só que eu vou fazer com carne, não vou fazer com frango. E aí eu vou colocar outras coisas, outros legumes. E assim eu vou me virando com a papinha dessas crianças. Lembrando que o Miguel, ele prefere comer papinha, ele aceitou muito melhor a gente amassar os legumes e fazer bem gostosinho. E a Laurinha é daquele jeito, gente. Ela come, um dia ela quer amassado, no outro dia ela quer arroz inteiro, no outro dia ela quer macarrão. E assim também nós faz, vamos se virando com as crianças. Agora sim eu posso dizer pra vocês que meu dia está concluído com sucesso. Gente, é sério, eu realmente fico com uma preocupação muito grande quando, por exemplo, no almoço, as crianças não comeu direito, então eu fico assim, meu Deus, não, na janta elas precisam comer. E deu tudo certo, eu consegui fazer a papinha a tempo, as duas crianças comeu super bem e a mamãe vai dormir feliz, certo? E amanhã tem mais, amanhã vai fazer o almoço bem fresquinho também, com feijão de novo. E assim vai a nossa rotina de mãe, nessas batalhas de todos os dias, não é mesmo? Mas hoje foi um dia bem gostoso, agora eu estou super cansada, vou descansar um pouco, vou me estirar agora nesse sofá. Hoje ela foi pra academia, mas já faz tempo, daqui a pouco ele chega e vai jantar também. E é isso, gente, ó, um beijão pra cada um de vocês, fiquem com Deus. Quero desejar um ótimo final de semana pra cada um de vocês e a gente volta na segunda-feira, tá bom? Tchau, gente! Tchau, gente!